Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é dia de horóscopo semanal, mandala astrológica. É aquele dia em que a gente vê signo a signo, todos eles. Um conselho, uma cor da sorte e um número da sorte para os seus próximos sete dias. Acompanhe a previsão do seu signo, a previsão do seu ascendente e toda a leitura em geral. Muitas vezes um conselho importante que é passado para outro signo também pode servir para você. Se você não sabe qual o seu ascendente, a internet está cheia de sites que calculam isso para você. A gente se vê logo depois da vinheta, eu espero vocês e até lá. Todos preparados? Chegou a nossa hora, vamos lá. Antes de tudo, sempre tem purificação da energia, purificação dos sentimentos. Temos que estar purificados antes da leitura. Me acompanhe. Essa tiragem nós fazemos com o tarô negro, um tarô especial que é usado somente para esse vídeo. Não uso esse tarô nas minhas consultas, não uso em outros vídeos. Somente para a nossa mandala esotérica. 22 arcanos maiores, tarô completinho, embaralhado. Façamos o corte. O tarô está cheio de vontade hoje, pelo jeito. E vamos lá. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário, peixes. Cartas sorteadas. Vou fechar o tarô com o que sobrou. E vamos para a leitura um por um. Se você quiser, pode pegar papel e caneta para anotar. Cor e número da sorte e o seu conselho. Ok? Vamos lá então. Arianos e arianas é a vez de vocês. Para essa semana, a carta de vocês é a carta da morte, ok? Carta da morte para arianos e arianas. A cor da sorte para vocês essa semana será o cinza. Número da sorte essa semana é o número 13, ok? Número 13 é o número da arcana da morte. Pessoal, essa é uma semana excelente para que vocês encerrem ciclos. Tudo aquilo que vocês já estão cansados, que já deu, que já chegou no limite, que já está na hora de ser encerrado. Não hesitem. Aproveitem essa semana e encerrem. Sejam pessoas, sejam lugares, trabalhem. Tudo aquilo que não cabe mais, não serve mais, não é o seu número. Encerrem, se desfaçam, partam para a próxima, tá certo? Taurinos e taurinas, para vocês essa semana, a carta do sol, ok? Número da sorte para vocês, número 19. Cor da sorte essa semana para vocês, laranja, tá bom? Taurinos e taurinas, é uma semana importante para que vocês procurem mostrar os talentos que possuem. Existem pessoas ao seu redor que estão procurando pessoas exatamente com o talento que vocês têm, com aquilo que vocês sabem fazer, e o contato não está acontecendo, porque as pessoas não sabem que você possui esse talento, não sabem que você trabalha com isso, não sabem aquilo que você pode oferecer. Então, o conselho para vocês, taurinos e taurinas, mostrem aquilo que vocês sabem fazer para o maior número possível de pessoas. Existe alguém especial aí procurando algo que você tem, e neste momento a pessoa não sabe o que você tem. Então, você precisa sair das sombras e revelar ao mundo aquilo que você tem escondido, aquilo que você tem de talento, aquilo que você tem de habilidade, aquilo que você tem para acrescentar, aquilo que você tem para oferecer, tá bom? Geminianos e geminianas, a carta de vocês essa semana é a carta do enforcado. Número da sorte essa semana será o número 12. Cor da sorte para vocês essa semana, marrom, tá bom? Geminianos e geminianas, chegou o momento de vocês enxergarem as situações ao redor com outra visão. O jeito que vocês encaram certas situações está ficando ultrapassado. Chegou o momento de vocês olharem por um outro ângulo, terem uma nova visão. Se vocês são pessoas que costumam enxergar o copo meio vazio, provavelmente é um alerta para que vocês comecem a enxergar o copo meio cheio, tá? Não existe aprendizado na vitória. Só existe aprendizado na derrota. Então, se de repente aconteceu uma coisa que você foi derrotado, um obstáculo no caminho, é exatamente aquilo que você precisa para aprender alguma coisa, tá certo? Mudem o ponto de vista, enxerguem algo positivo naquilo que parece 100% negativo. Porque nunca é 100% negativo, ok? Cancerianos e cancerianas, carta de vocês essa semana, carta da Imperatriz, ok? Número da sorte para vocês essa semana, número 3. Cor da sorte para vocês essa semana, cor rosa, tá certo? Cor rosa. Cancerianos e cancerianas, é uma semana muito importante para que seus projetos criem corpo, tá bom? Os projetos que vocês têm em andamento estarão favorecidos. Então, alimentem. O projeto de vocês essa semana vai estar exatamente como uma planta, que já tem raízes e tem folhas. Vocês precisam colocar adubo, água, descobrir qual é o sol mais adequado, porque todos eles vão crescer e vão florescer. Vocês precisam apenas colocar certos, pequenos cuidados, porque está marcado para vocês essa semana que seus projetos cresçam e engordem. Aqueles que já estão implantados, aqueles que já estão estabelecidos. Não é uma semana para começar projetos novos, ok? Aquilo que vocês já têm, ganha corpo, ganha forma, cresce e traz retorno, certo? Leoninos e leoninas, carta da semana para vocês é a carta da força. É exatamente a carta de vocês no tarô. Cor da sorte para vocês essa semana, vermelho. Número da sorte, número 11. Leoninos e leoninas, tomem muito cuidado para não parecer grosseiros, austeros, exigentes demais. Saibam posicionar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês desejam, de uma maneira mais gentil, mais educada, sem parecer agressivo, sem parecer grosseiro, sem parecer mandão, sem parecer arrogante. É uma semana que as pessoas vão estar enxergando vocês dessa maneira. Você disse uma coisinha desse tamanho e todo mundo de repente vê algo imenso, como se você fosse a pessoa mais grossa do mundo, a mais chata do mundo. Tomem cuidado com a maneira de vocês de falar nessa semana, tá bom? Virginianos e virginianas, chegou a vez de vocês essa semana, a carta da sacerdotisa, ok? Número da sorte para vocês essa semana, número 2. Cor da sorte para vocês nessa semana, prata, tá bom? Virginianos e virginianas, chegou o momento de vocês tomarem cuidado com aquilo que vocês estão divulgando, vocês estão colocando para fora, vocês estão cantando vitória antes do tempo, estão mostrando para todo mundo que tem um relacionamento incrível, um trabalho incrível, que ganhou muito dinheiro, que está tudo muito fácil, que de repente vocês acharam o caminho da mina, que está tudo muito tranquilo. Tem muita gente observando o que vocês fazem, muita gente de olho no sucesso de vocês, e algumas pessoas não aceitam ver o brilho de outras. Algumas pessoas não sabem que para esperar o seu sucesso, tem que saber aplaudir o sucesso do outro. E essa energia negativa tende a afetar vocês e começar a dar uma caída no que vocês têm aí. Fiquem alertas com os invejosos, os inimigos, as pessoas que ficam de olho no que vocês estão conquistando. Mesmo que você pense, ah, porque eu sou pobre, porque eu não tenho nada, porque eu tenho pouco, as pessoas não invejam o que você tem, as pessoas invejam aquilo que você é. Tome cuidado aí com puxadas de tapete, ok? Passando de virgem, eu começo a recapitular a roda, porque eu acho que fica interessante para vocês. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra. Chegou a vez dos librianos e librianas. Carta da semana é a carta do Papa. Cor da semana? Aliás, número da semana, número 5, ok? Cor da semana, bege, tá bom? Para librianos e librianas, é uma semana de buscar conselhos, de buscar pessoas sábias, de buscar orientação. Se vocês têm algum mestre, um guru, um guia, se vocês têm um padre de confiança, um pastor, seja o que for, isso no lado espiritual. Busquem orientação do lado espiritual. Porém, se vocês têm um patrão, alguém mais velho, algum parente muito sábio, busquem orientação desse lado. Mas é uma semana para que librianos e librianas busquem orientação, aprendizado, instrução. Busquem modelos, busquem pessoas que fazem as coisas de uma maneira que vocês admiram e passem a seguir os mesmos passos dessa pessoa. Aprendam o que ela faz, como ela faz. Busquem o melhor na área do seu interesse e sigam as orientações desta pessoa, ok? Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião. Escorpianos e escorpianas, a carta de vocês é a carta do mago. Número para vocês durante a semana, número 1. A cor para vocês durante a semana, azul, ok? Escorpianos e escorpianas, é uma semana em que vocês devem buscar manifestar os seus desejos mais profundos, seja no trabalho, nos relacionamentos, nas metas de vida. É uma semana em que vocês não devem esconder as vontades que vocês têm guardadas. Divulguem, espalhem, coloquem para fora, deem o primeiro passo, tentem fazer, pensem na seguinte frase, antes feito do que perfeito. Não fiquem sempre esperando o momento chegar, o momento chegar, o melhor momento, porque o melhor momento é agora. Coloquem as vontades, os projetos de vocês para fora, manifestem, deem o primeiro passo. Por mais longa que seja uma caminhada, o primeiro passo é o mais importante. Sem o primeiro passo, não existe o resto da caminhada, ok? Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, livre, escorpião, chegou a vez de sagitário. Sagitarianos e sagitarianas, essa semana, carta da lua para vocês, ok? Número da semana para vocês, número 18, cor da semana para vocês é o lilás, ok? Sagitarianos e sagitarianas, é uma semana em que vocês se sentirão um pouquinho mais introspectivos, olhando para dentro, escondendo seus segredos, não querendo dividir com as pessoas as suas angústias, aquilo que vocês estão enfrentando sozinhos. Vocês vão estar preferindo realmente guardar tudo dentro de si, enfrentar as batalhas sozinhos e não dividir com as pessoas, tá? Às vezes isso realmente é importante, existe um momento em que você tem que se recolher, tem que se proteger e não dividir. Mas, se o fardo estiver pesado, encontre ali uma única pessoa de confiança, um parceiro digno e divide o seu problema. Não precisa sair falando para todo mundo, mas, se você sentir que está pesado, divide com uma única pessoa, escuta os conselhos dela e relaxa, tá bom? Chegou a vez de Capricórnio, Capricorniana, Capricorniano, a carta de vocês essa semana é a temperança. Cor da sorte para vocês essa semana, cor vinho, ok? Número para vocês essa semana é o 14. Capricornianos e Capricornianas, é uma semana em que vocês vão estar com muita pressa, muita vontade de fazer tudo, existem coisas que vocês estão esperando há muito, muito, muito tempo e não sai, não desenrola. Lembrem-se que para o universo, a vez chega na hora certa, você às vezes pensa que é a sua senha, que é a sua vez na fila do pão e ainda não é. Tem muita gente na mesma fila que vocês, tem gente que está esperando há mais tempo que vocês, tem gente que de repente está esperando há menos tempo, porém se esforçou mais, se dedicou mais, se entregou mais. Se não é a sua vez ainda, respira e relaxa porque a sua vez chega. Sempre chega a vez de todo mundo. Pode demorar mais tempo para um, menos tempo para outro, mas isso não importa. Cada vida tem o seu tempo, cada vida tem o seu jeito, toda vida é uma vida, ok? O seu tempo vai chegar, respira e relaxa. Além disso, não desconta em outras pessoas porque elas não têm nada a ver com isso. Tá certo? Vamos lá. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libe, escorpião, sagitário, capricórnio. Chegou a vez de aquário, aquarianos e aquarianas, a carta de vocês essa semana é a carta dos enamorados. Número da sorte para vocês essa semana, número 6. Cor da sorte para vocês essa semana, verde, ok? Principalmente em tons claros. Aquarianos e aquarianas, chegou uma semana em que vocês devem manter as suas parcerias firmes, tá? Se vocês têm um bom amigo, alguém que vocês sempre podem contar, podem trocar experiências, o seu amigo te conta uma coisa, você conta uma coisa, se o seu companheiro de jornada, se você é casado, namora, é uma pessoa em que você pode sempre contar, sempre confiar, reforcem as suas parcerias essa semana, ok? As parcerias estarão muito favorecidas, não os grandes grupos e nem as individualidades, mas sim as parcerias entre dois, entre você e o seu parceiro, entre você e um amigo, e de repente entre você e o seu mentor, o seu anjo da guarda, alguém do outro lado, tá certo? Reforcem as suas parcerias essa semana. Tudo aquilo que vocês puderem fazer para reforçar parcerias vai estar muito indicado para vocês, e vocês vão estar vendo frutos nessas relações que vocês não imaginavam. De repente você pensa, o que é que essa parceria pode me trazer, e não consegue imaginar com a sua mente humana, mas existe muita coisa que o universo pode trazer que a nossa cabeça humana não consegue enxergar. Portanto, reforcem as parcerias durante essa semana, tá bom? Deem apoio a quem precisa. Por último, chegou a vez dos piscianos e piscianas, signo de peixes, para vocês essa semana, carta do Eremita, ok? Pessoal, é uma semana muito importante para vocês, tá? Número nove, cor para vocês essa semana, preto, ok? Piscianos e piscianas, é uma semana para que vocês busquem sentar e ampliar o seu conhecimento sobre assuntos que você não sabe. Você vai trombar essa semana com assuntos que você não tem domínio nenhum, conhecimento nenhum, e você vai sentir que é importante que você vá atrás. Trombou com um assunto que vai atravessar o seu destino daqui para frente, busca conhecimento para que você não seja enganado. Pode ser um curso, pode ser um canal do YouTube que te instrua, pode ser uma pessoa que te ensine, mas vocês vão trombar com um assunto essa semana que requer conhecimento da parte de vocês e vocês ainda não têm. então busquem total conhecimento sobre isso, porque vai aparecer algo que vai te trazer resultados principalmente financeiros a partir deste conhecimento que vocês estão buscando. Vai trazer reequilíbrio à vida de vocês através do conhecimento, mas é uma jornada solitária, vocês têm que buscar sozinhos. Não adianta vocês esperarem que as coisas venham e tragam conhecimento que batam à sua porta que não é dessa maneira que vai funcionar, ok? Esses são os nossos recados de hoje, a nossa mandala astrológica, o nosso horóscopo semanal da nossa maneira aqui no canal Oráculos Não Mentem. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na semana que vem com novas leituras. Muita gratidão a todos vocês que nos assistem sempre. Curtam o vídeo, compartilhem principalmente com seus amigos, deixem suas dúvidas, sugestões e comentários aqui de baixo. A gente se vê na próxima. Muita gratidão, paz e bênção.